Esta é Sarah, uma jovem rapariga que questiona uma família de pastores de cabras. E este é Colby, um jovem cowboy que leva Sarah a questionar o único estilo de vida que conhece. São pistas que nos levam a Stop the Pounding Heart, de Roberto Minervini. É um dos filmes em competição no Lisbon e Estoril Film Festival, que volta a Lisboa e ao Estoril com cinema para todos os gostos. Filmes em competição, estreias absolutas, retrospectivas ou homenagens a realizadores consagrados, de 8 a 18 de novembro. Entre as centenas de filmes a serem exibidos, na abertura do festival vai estar o último dos irmãos Coen, Inside Llewyn Davis, nomeado para a Palma de Ouro em Cannes. Fora da competição e em anteestreia nacional vão estar o mais recente de Polanski, Thanos, de Vison, ou o grande vencedor da edição de 2013 do Festival de Cinema de Cannes, A Vida de Adele, de Abdelatif Qaxish, o realizador de filmes como O Segredo de um Cuscuz ou A Esquiva. Ainda fora da competição, mas a gerar grande curiosidade, Only Lovers Left Alive, o novo de Jim Jarmusch. Um filme que narra as vidas de duas pessoas à margem, sábias, mas frágeis, que procuram sobreviver num mundo moderno em colapso. No capítulo das homenagens destacamos a obra do incontornável Wong Kar-wai, que é também uma das presenças esperadas no festival. É grande a expectativa em torno de The Grand Master, o seu filme mais recente. E na nova secção Roturas serão mostradas algumas das obras que tiveram um papel preponderante na reinvenção da história do cinema e das artes em geral. É o caso de Il Deserto Rosso, de Michelangelo Antonioni, ou The Weeknd, de Jean-Luc Godard. Ao fim de semana ou durante a semana, o Lisbon e Estoril Film Festival apresenta ainda um programa que vai para lá da exibição de filmes, como uma intervenção de Alexandre Farto, que todos conhecemos por Vils, ou encontros com nomes maiores da literatura e do cinema, como Don Dalilo ou Alexander Sokurov. Lisbon e Estoril Film Festival, de 8 a 18 de novembro. Conte a Contact. Web � 영화 Conte a dab pMP S abonn Fatoril www.lec.or www.lec.or Beste a Importadora And abbrevianto Tchau, tchau.